Este filme é sobre Gustave Eiffel, que em 1889 imaginou e pôs de pé a torre que muitos duvidaram e que se tornou um ícone mundial. Este filme é também uma homenagem da CelorMittal aos nossos clientes, que constroem carros que não poderiam ser feitos, máquinas que enfrentam condições extremas e obras que não poderiam ficar de pé. Clientes que carregam a chama da inovação de Gustave Eiffel. A CelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.